Bem galera, estamos instalados já, nossa casinha está aqui no pier, já colocamos água na nossa casa, o pessoal aqui dessa embarcação aqui nos cedeu água, tem aqui a mangueira e a gente encheu a nossa caixa d'água, já tomei um banho, já organizei tudo e nós vamos lá conhecer o centro histórico aqui de Caravelas. Bora lá, passear com a gente, nossa casinha está aí, tudo tranquilo, aqui também tem um ponto de energia que eles falaram que se a gente precisar utilizar, que a gente pode utilizar, tem melhor quintal que esse aqui e aqui a gente está bem aqui no braço do mar, aqui e é isso gente. Amanhã a previsão é tempestade, é chuva, então vamos aproveitar hoje, essa noite, para passear, para mostrar tudinho para vocês o centro histórico daqui de Caravelas, beleza? Bora lá comigo, conhecer. Olha aí galera, viemos andando lá, sabe o que eu acho bem bonitinho? Aqui nesses lugares históricos e tudo, esses centros históricos, são as casas coloridinhas, está vendo? Olha, um azul, um rosa, um azul com verde, um laranja, aqui um vermelho com a janelinha verde, assim, é muito interessante, olha o tanto que fica bonito, tudo bem coloridinho, não fica meu bem? Fica muito bonito, gente, dá um charme para o lugar e aqui é os guarda-chuvinhas, aí a gente está aqui pensando que esses guarda-chuvinhas eram para estar abertos, a gente imagina que está fechado por isso, porque vai entrar ventaca nessa madrugada, aí a gente imagina que eles fecharam por isso, porque eu imagino que isso aqui seja aberto, é isso aí, bora entrar lá? Dá uma olhada? Vambora lá conhecer. Gente, a gente foi convidado para conhecer aqui, olha o barco, bora lá conhecer. Bate e volta que você fala, é tipo... Aqui você vai hoje, vai hoje às sete horas da manhã e chega às seis horas daqui, da tarde, tipo assim, vai e volta no mesmo dia, né? Caramba! Ah, daqui, olha, onde a pessoa tem? Ah, é mesmo, aqui, olha. Aí o tripulante três... Que bacana! Você já deve estar enjoado de ver baleia, né? Ou você quase não vai? Na verdade, eu quase não vou, né? Ah, é? Aí você vai ver duas suítes aí, ó. Ah, olha aqui, amor, dentro da... Ah! Dentro do carro, olha que da hora. Que loucura! Que massa! Olha aqui! Caramba, olha que legal, aqui tem duas felixes. Aí um banheirinho, né? Isso é muito grande. Ó, aproveita todos os espaços, né? Deixa eu passar aqui para você mais conhecer, mas eu falo, peraí. Deixa você ver ali. Olha aqui, que da onda. Olha aqui, amor, tem uma casal aqui. Olha que da hora. Olha! Nossa, é grandão, né? Não parece ser grande assim. Não! Olha! Que massa! Que legal, olha isso! Olha aqui também, ó. Meu Deus do céu! E é uma cama de casal também aqui. Ué, ele nem mexe. É muito estável. É, eu não estou sentindo mexer nada. Não mexe nada. É interessante, né? Que da hora. Que legal, pensa. Aí você vê aqui na janelinha, que é só o marzão aberto, imagina. A parte do fundo daquilo. A parte do fundo daquilo é de andava. Caraca! E você fica putrecando aí, viu? É a parte do dentro da água, ali já. Que da hora! Meu Deus! Que massa! Nunca entramos em um barco assim, né? Caramba, que legal! Muito bom, né? Muito legal! Muito completo! Muito completo! e aí que que você tá achando de caravelas bonito aqui né é lindo né hoje o tempo tá melhor né tá tentando bem menos apesar que tá bem nublado mas hoje dá para curtir melhor tá ontem tá tentando muito é muito bonito aqui você viu como é que as casinhas aqui é muito bonito né esse primeiro esse formato né de mais antigo assim e depois esse colorido né é muito lindo aqui e é bem típico da das regiões mais antigas né do nosso Brasil essas casinhas serem de forma que as portas das casas saem direto para calçada mas para tudo porque ela foi atropelada quem mostra lá então é triste mas ela foi atropelada agora é sério é muito legal essas casinhas que as portas das casas são direto para a rua antigamente o pessoal não existia esse negócio é a janela já tá ligada a calçada aqui inclusive a piscina é muito bacana aqui ó conversando com a vizinha sobre a vida do outro vizinho e assim era mesmo as pessoas eram mais amigas né é mais amigas e outra coisa as casas são enormes a gente acabou de ver agora não vamos filmar claro mas isso aqui é um casarão imenso aqui tem tipo oito quartos dez quartos duas e uma sala enorme as casas é muito interessante isso é muito típico de antigamente assim muito legal as casinhas coloniais assim olha as que não são coloridinhas outras colocam azulejo nas paredes e assim a gente vai entrando nas ruas vizinhos como é se perder aqui agora não porque a cidade é bem miudinha né é bem pequena é muito bonito muito legal muito bacana assim muito histórico a gente tava lá pescando os amigos pescando né daí eu falei cara eu quero comprar desse um zolzinho é um zolzinho que tem um vou mostrar pra vocês depois um musquitinho pra pegar o peixe galo e aí alguns deram a dica não lá na farmácia lá na farmácia e tal daí farmácia do povo aí eu cheguei aqui perto da farmácia ali bom falou farmácia mas não é dentro da farmácia deve ser do lado da farmácia né comprar um zol na farmácia aí eu cheguei aqui né foi ali do lado ali na casa de ração cara onde que comprou ó jogado vocês tem coisa de pesca aí um zolzinho vamos aí na farmácia do lado agora vamos ver se eu vou passar vergonha você já viu comprar um zol na farmácia lá vai ele e agora será que ele vai passar vergonha ou não e aí paçoca ele encontrou ou não que ele veio procurar na farmácia encontrou ele encontrou meu pai eu consegui encontrar olha aí ó chama é sandiki é uns mosquitinhos tá vendo já amarrado no anzolzinho pra pegar o peixe galo peixe galo é muito gostoso agora comprar anzol na farmácia essa é nova pra gente agora eu tô aqui quero te fazer uma pergunta qual é o meio de transporte mais utilizado em caravelas meios de transporte mais utilizado que bicicleta já tem uns 20 minutos que eu tô aqui fora e só observando é que a cidade é pequenininha as ruas é meio plano aqui é gostoso de andar aqui eu também acho que eu teria uma bike aqui é muito aconchegante é muito legal aqui é muito legal e o mais bacana que passou uma ciclista falando assim ó é consegui superar o trânsito de caravelas e aí vamos ver se nós pegamos um peixe galo um peixe galo lá do ladinho de casa lá do nosso motorhome vambora comprar anzol na farmácia check vambora o bom é que o rapaz lá que deu a dica na hora que ele falou farmácia esse cara tá me tirando ele tá me zoando comigo deve ser do lado da farmácia né alguma coisa próxima a farmácia e gente nós estamos aqui tentando filmar e o Paçoca ele se embola todo nas nossas pernas uma benção isso porque ele é o que? abestado o Paçoca é abestado mas é isso ai bora continuar esse tour nós estamos aqui no nosso momento fit você tá malhando ai as pernas amor? é quantos quilos? 90 quilos ele se entregou gente ele falou o peso dele olha ai tá bonito a sua cara polichinelo é? é 349 350 351 352 chega ai ai vocês aguentam e olha lá onde está nossa casinha só tem 3 gainhas só viu? nós temos uma academia aqui no quintal de casa tops olha vai sorria vamos força bora isso ai vai corre isso é meio estranho olha o que é isso aqui não é melhor caminhar não esse aqui deve ser o mesmo efeito de caminhar nossa a frente é estranha será que eu vou filmar uma videocassetada? olha ai onde nós estamos na área VIP de caravelas né? com certeza e o que nós temos? ah é o sambiqui para pescar e é isso olha ai galera olha você vai garantir o peixe do almoço? o do almoço é lá no freezer mas só tinha um trajado ah boa agora dormir aqui foi muito bom né? nossa muito silencioso nossa muito silencioso gente a noite aqui é um espetáculo não tem nenhum movimento nenhum barulho de festa de nada é duas noites aqui não muito gostoso aqui muito bom mesmo chegamos em casa olha a gente ainda tem um visual aqui ó de duas embarcações olha que bacana bem hoje vamos aproveitar vou lavar umas roupas e é isso e assim finaliza nossa estadia em caravelas né meu bem? caravelas caravelas nossa primeira experiência na Bahia primeira praia primeiro contato com as pessoas muito boa experiência né muito boa muito boa as pessoas muito nossa muita gente boa muito solista né? muito solista nossa muito solista assim pela maria inteira é isso aí é isso aí